Ah, eu gosto muito de piada de tiozão. Piada de tiozão é ótima, são as melhores que tem. Eu lembro que meu tio contava uma piada pra mim quando eu era mais novo. Exatamente o meu tio mesmo, que era piada de tiozão. Ele contava uma piada pra mim que ele dizia assim. Tinha um menino na sala de aula que ele se chamava tarefa. Aí a professora escreveu no quadro, tarefa pra casa. Ele levantou e foi embora. E o... Nossa, essa piada é ótima, gente. E a última... As outras piadas que eu não gosto realmente são aquelas piadas de réveillon. Quando o cara fala, eita, vou lá dar a última cagada do ano. Eu acho que não precisa, o resto tá valendo.